Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Vaqueiro. Vamos começar mais um vídeo com fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Galera, nesse vídeo vamos falar sobre a dupla, com certeza a dupla do momento da atualidade. Que poucas etapas que essa dupla competiu e já tem um feito enorme dentro do portal esse ano. Né galera, eu vou trazer um pouco da história do Leto e Delvani, ele junto né. Pra quem não conhece, o Leto já era um animal conhecido lá em Alagoas. É um animal que já corria com o Lucas Sampaio, já ganhou em várias categorias. Já ganhou no Master, em Aspirante, no Jovem, né. Ele já ganhou o Congresso no Jovem e ganhou dois títulos do Congresso do Profissional com o Delvani. Né galera, é um animal muito forte, um garinhão lá do Rancho Cavaleiro. Que esse ano tá fazendo parceria com a área de WF, da BetVip. Né galera. E é um ótimo animal tordilho, o Leto e Apolo Silva. Que ano passado começou a competir com o Delvani, lá na vaquijada do Parque Lucas Madeira. Onde já tirou uma vaga, não foi? Na sua primeira corrida. Onde, pra ir diante, foi conquistando vagas e vagas e nunca tinha ganhado título em primeiro. E foi na última etapa do campeonato portal Valenos, pra pontuar, né. Onde Delvani precisava se classificar nas três vagas. Levar o título de campeão ainda e tirar duas vagas. Delvani levou o título, uma das finais mais emocionantes pra ele no Leto e Apolo Silva. Levou o primeiro colocado com o Leto e Apolo Silva no Parque Milano. Onde, nesse ano, ele levou o primeiro na primeira etapa, no B+, com o Rei. E na última etapa, no Milano, com o Leto. Fizeram uma boa apresentação, um ótimo ano, né. Onde o Leto ficou entre o top 5, se não sei o que é ganhado. E o Delvani levou o título em primeiro. E já esse ano, no finalzinho do ano passado, quer dizer, o Leto parou. Não ia competir mais com o Delvani, ia ofender as suas coberturas, que tinha vendido no leilão. E esse ano, eles retornaram. Competeram alguns duelos, como competiram o Congresso, né. E também o duelo que teve do Delvani vs o Renan, lá no Mário do Carmo. Onde o Delvani já ganhou com o Leto esse ano. Esse ano foi premiado para o Leto. Ganhou o primeiro lugar no Congresso sozinho, no estrito mais importante. Ganhou um dos duelos mais esperados entre o Renan e o Delvani. O Delvani tá no Leto. E até agora, Leto correu lá na Arena São Francisco. Tirou uma vaga em segundo e quinto. Correu em Petrolina. Tirou o primeiro colocado. Também correu na Arena São Pedro. Onde ele não conseguiu se classificar. E correu também lá em Piauí, que tirou uma vaga em segundo. Então foram quatro etapas só. Em três ele tirou uma vaga. E nas quatro ele se classificou. Então ele é um animal que só correu quatro etapas. Onde já teve umas dez etapas. Ele ficou mais de oito etapas sem competir. Né, galera? E mesmo assim, ele tá na sexta colocação. E o Delvani, né, que é o líder. Então é uma dupla do momento. Leto e Apolo Silva. Seu dono, João Sampaio e o Lucas Sampaio. Tenho que parabenizar o Anjo Cavaleiro por essa máquina. O máquina é um animal que já fiz uma música, né? E tá conquistando tudo com o Delvani. Se Deus quiser Nossa Senhora Aparecida vai vir muito mais. E que Deus Nossa Senhora abençoe essa dupla. Lembrando que vai ter o duelo do Delvani Leto e Bércio Júnior Latércio. E o segundo semestre do Portal tá de volta no dia 17 de julho, então. Valeu, galera. Fico com Deus Nossa Senhora Aparecida. Que Deus Nossa Senhora nos abençoe sempre. Perdão nos pecados. Feito todos os maus. Fumindo nosso paz. Feito nossa vida, nossos sonhos. Nossa família, amigos e animais. Nossa casa, seu móvel. Tive todos os pensamentos ruins de nós. Então, obrigado, galera. Bom dia pra todos nós, todos vocês. Então, valeu. Fico com Deus Nossa Senhora. Amém.